Pessoal, o filme já vai começar. Eu estou na fila desde 1994 para tentar ser marido da Xuxa. Os galãzinhos de novela entraram. O palhacinho Pimpão é sempre o último da fila. Isso não pode acontecer. Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse? Mago, hein? Tchan! Esta piadinha do palhacinho Pimpão é uma piadinha baseada em fatos reais. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vamos lá.